3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, esse é o tema dos guerreiros O hino dos guerreiros Calma, força alta a espada Esse é o tema dos guerreiros Metália do peito, se sobrepõe a dor O sentido dos guerreiros, sou todo Você é brasileiro, mas que vença a dor O hino abre a cura, o tema dos guerreiros Ser dedicado a todo povo brasileiro O que sonha com justiça, sempre faz o certo O que deseja de verdade, a ordem e o progresso O meu Deus é o que nos abençoa Cada estrela da nossa bandeira, representa a gente boa É reino primeiro Eu sou meu voz em guardia, ela vai morrer Eu sou meu voz em guardia, eu tenho homenagem a você O sistema dos guerreiros, oh 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 Metália do peito, se sobrepõe a dor O sentido dos guerreiros, oh 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 Eu sou brasileiro, mas que vença a dor O sistema dos guerreiros, oh 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 Metália do peito, se sobrepõe a dor O sentido dos guerreiros, oh oh Eu sou brasileiro, mas que vença a dor Jogamos no alto, festeja e bate em alma Pra deixar afurar o sentimento bom que tem de dentro do drama Já você sabe o que o seu corpo pra chegar A vida até aqui, tá em pé, tá forte Tem um Deus que gosta de ti Lembre-se do seu passado E se você vai que o melhor é persistir Fique firme, que fique firme Guerreiro que é guerreiro, não se abate com os golpes da vida Guerreiro junta a força pra bater mais forte aí E se você vai que o melhor é persistir Eu sou brasileiro, simplesmente existe A coisa não seria correto E custe dos seus negócios Eu faço seus putinetas O mundo é dos espertos E classe metas, atinja seus ideais O país que inventou a malandragem não vai ficar pra trás Eu sou malandro e tenho gritos geniais Já venci o mal uma vez e posso fazer de novo Eu me inspiro na coragem e na força do meu posse Eu sou brasileiro, oh 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 Metália do peito, se sobrepõe a dor Eu sou brasileiro, mas que vença a dor Eu sou o primo dos guerreiros, oh 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 Eu amo o franco, sou sobreparador Eu sou o primo dos guerreiros, oh 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 Eu sou brasileiro, rapete e vestido Que seu Cristo redecora uma grande multidão Bem-aventurados os que lembram de coração são Serão eles que roubam Deus, enxergarão a procuração Bate no peito de um novo cidadão Que essa nação sentiu É tramada e voluntada, chamada a fazer Que eu sou brasileiro, não te tem mais A forma europeia indigenada Valoriza o engenho, mais prazo e mais pro seu cará Pois o coração detalha pra quem acredita na verdade Humildade, levanta, perseverança atrás de glória De ruim manchou nossa história Mas em todos os pilantras tirarão nossa vitória Que venham lá os dias de glória, sem guerra e sem cor O livro da vida estará escrito sob o nome Munar a homens, joga os apérios, a corrente é forte Nós somos os seus erros Somos guerreiros, oh 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 Eu falar do direito, isso é sobreponhador Eu sou Os Flindos dos Guerreiros, oh 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 Eu sou o brasileiro, mais que vencedor Somos um dos guerreiros, oh 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 Eu sou o governo, isso é sobreponhador Eu sou o un dos guerreiros, oh 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 Eu sou o brasileiro, mais que vencedor É tudo! La la la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 Joga as cascas, cap une! La 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 la, la 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 la, la 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 Luz 라 la ل行owa, puunk hard Bom, n turnaround pra cuz forms, Na Ruh plans com Wella tem muito mísqueiros, Tem muito guerreiro A periferia é assim Na verdade, o ser humano tem esse potencial, moro, mano? De poder progredir, de poder melhorar. Não, o Brasil faz de mim, não, mano. Mas quando eu ganhei você, não? Você não quer ir aqui. Bom, bom. Se pegue. Resumindo dos guerreiros, sou todo. Você é brasileiro, mas que vença a dor. Unindo a natura, o tema dos guerreiros. Ser dedicado a todo o povo brasileiro. O que sonha com justiça, sempre faz o certo. O que deseja de verdade a ordem e o progresso. Sobre tudo isso, o que é seu? Isso abençoa, cada estrela da nossa bandeira. Representa a gente boa, rei guerreiro. Eu sou melhor, eu invartei ela, pega o rei. Eu tenho homenagem a você. Resumindo dos guerreiros, oh, 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 oh. Regalho no peito, se sobrepõe a dor. Resumindo dos guerreiros, oh, oh, oh. Eu sou brasileiro, mas que vença a dor. Resumindo dos guerreiros, oh, oh, oh. Resumindo dos guerreiros, oh, oh. Eu sou brasileiro, mas que vença a dor. Joga a mão por alto, testa de bate-malma. Deixa aflorar o sentimento bom que vem do dentro da alma. Aquele homem só sabe o que o seu filho tá chegando. A vida até aqui tá em pé, tá forte. Tem um Deus que gosta de ti. Lembre-se do seu passado. Isso perceba que o melhor é persistir. Fique firme, fique firme. Guerreiro que é guerreiro, não se abate com os golpes da vida. Guerreiro junta coisa pra bater mais forte a vida. Não aprende sobre o que você transmete. Existe as coisas, não se criam corretos. Buscando o seu negócio. Eu posso ser os projetos? O mundo é dos espertos. Classe, merda, atingem seus ideais. O país que vem com a malandragem não vai ficar pra trás. Eu sou malandro e tenho brilhos geniais. Eu já venci o mal uma vez, se posso fazer de novo. Eu me inspiro na coragem e na força do meu pão. Sou prima dos guerreiros, oh, oh, oh. Levaro no preto, se sobreporador. Eu sou brilhos dos guerreiros, oh, oh. Eu sou brasileiro, mais que vencedor. Sou prima dos guerreiros, oh, oh, oh. Levaro no preto, se sobreporador. Eu sou brilhos dos guerreiros, oh, oh. Eu sou brasileiro, mais que vencedor. Disse o Cristo redecora uma grande multidão. Aventurados os quilecos de coração. Serão eles que, oh, bom Deus, o show era uma curação. Bate no peito de um novo cidadão. Essa nação gentil. É gramada, revoltada, chamada pra ser. Sem investição, que é a lei da logítima. Raiz da população, europeia, indigenada. Valoriza o engenho, mais prazo e mais pro seu caralho. Pois a cor é só um detalhe pra quem acredita na verdade. Humildade, leão da presença, transferência, transmutória. Dente ruim, manchou o nosso...